Os cavaquinhos, teus pandeiros e as tuas fuícas Teus tamborins, chocalhos e sujos São uma tentação que é que vem lá É o povo que indica Vem a portela, a portela feliz Com uma velha guarda, é uma tradição Sua juventude vem feliz pra cantar Um samba natural de Oswaldo Cruz Que sem vaidade, sempre deixo uma saudade Um samba natural de Oswaldo Cruz Que sem vaidade, sempre deixo uma saudade Portela do Paulo Eduard do Novo E de outros famosos sanguinhos Que Deus do céu já levou Portela feliz, não se me liga em mim A todos que é muito bem Seu negócio é samba Eu falo assim porque sou um dos poeta gila Laia, 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 laia Lá, 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 lá. E abriu o mar O mar Que também é que zumei Morreu assassinado matinário Nas convulsões que testem de verei O portafogo saiu sem o celular E com o porto de aviões E no funil era fã Juntos mar e fantasia Ganhando prêmios do correio da linha Mauro Duarte Engenho e arte Como diz o cantor dos navios E do aferro da rua Marqueja Abrantes Com picapuro vivo e solto devagar Me mudo e me canto se já em roubando Alcides no cantinho da profórica nacional Figuras nobres do imaginário No país do carnaval Figuras nobres do imaginário No país do carnaval Tempo nos conjuntinho de estesas O samba se uniu para brilhar Ganhou paz Ganhou paz e foi aquela beleza Tanto fazia ser De portafogo no maitá De portafogo no maitá A par Pra quem chegar Pra quem chegar agora E ouvir a minha história E ouvir a minha história Meu samba tem A honra de anunciar Sou a estrela solitária Botando fogo Crepondo azul do ar Sou a estrela solitária Botando fogo Crepondo azul do ar Sou a estrela solitária Botando fogo Crepondo azul do ar Sou a estrela solitária Botando fogo Crepondo azul do ar O primeiro samba que eu cantei É do nosso querido mestre, meu mestre, amigo Um compositor e cantor assim Excepcional Um dos melhores que a Portela já teve Que foi o Zé Kert Uma pessoa que eu não posso esquecer O que ele significou pra mim e tudo assim Pra Portela e pro nosso samba Este segundo samba Ele Fizemos Eu e o Aldir Blanc Para Uma saudação Para o bairro de Botafogo Não é pro time do Botafogo É pro bairro do Botafogo E nós somos vascaínos Mas Esse samba foi feito Pra ser cantado por um grande compositor De Botafogo Que faleceu no ano passado Uma grande vitorana Assim, muito popular Muito alegre Onde quando ele chegava Tomava conta Era uma festa, né? E ele conseguiu gravar O seu primeiro disco Depois dos 60 anos Depois dos 60 anos E nós fizemos esse samba Pra ele Que ele também é um botafoguense Daquele rosto, né? Aí nós fizemos Esse samba pra ele, né? O bairro de Botafogo Foi o bairro que eu nasci, né? E Onde eu tenho assim As melhores recordações Da minha infância Eu sou uma estrela solidária Botando fogo no grepom Com azul no bar Eu sou uma estrela solidária Botando fogo no grepom Com azul no bar